Música 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 No clube do improviso, hoje o meu repete voa E eu vou pedir adeus pra cantoria ser boa A gente brinca e caçou, aqui tem um hoje ajudando Eu canto olhando pra voo, porque me escutando e olhando Vou esprender um juízo pra ver, vou sair em breve Há um pouco estou abraçando e cantando o hino da paz Vi adulto e inocente, eu vi mozante e rapaz Eu vim matar a saudade, mas tá aumentando mais Eu fico prima de paz, na força do invasão Sou empregado da arte, da cultura popular Tentando ganhar o povo do clube de Jesus Eu vim tocar e cantar e ali no mesmo ambiente E a presença da plateia para mim é um presente E a saudade a gente cura com viola e com rebete O nosso trabalho é quente, nascendo a dor do destino Uma patria de frente, tem Carlos, tem José, Lito Pra falar com Deus, teve o bravão da luta Eu instinto o margadito e o público que apareceu No terreno das ponteiras estou incidindo eu Da forma do filho próprio, voltando ao lar que nasceu Baxique é amigo meu, escutando os penestres Tem Daniel e Madruga e o Pumé da Radamés O Pumé é até bonito e a galera é nota 10 Os Pumé das Penestres, como o Pumé do Carvino Chico, o doutor do Dubai, meu poeta Zé Balmín Sem precisar de morrer, eu entrei no céu lindo O cantador Zé Balmín, que representa o sertão Seu poeta meu amigo, chamado Pidambinão O que canta com a voz da guerra e da aula é nota 10 Ao lado do meu irmão, trago a viola afinada É Deus quem tá me ajudando e eu tiro tudo do nada E pra agradar seu padruga, eu canto até madrugada E pra agradar seu padruga Eu anjo meu camarada que o povo dá uma cura O amido é perfeito e a noite tá onde escuta O Pumé fica pequeno, o Pumé fica pequeno É minha integratura e o povo se aproxima O verso passa agora, o povo escuta em cima E as cordeiras vai temer, o terremoto me rima A galera se aproxima e eu vou buscar um riqueiro Peça a Deus felicidade e pra descumprir um segredo Essa galera domina em geral o que eu vou fazer A vida hoje é um brinquedo e eu recebo a minha voz Somos escravos da arte, vocês são nossos heróis E ali está o baixinho que é mais alto que nós Meu pensamento é feroz com a galera em sintonia Essa terra é muito bela, que é o chão da lua e zinha Tem poeta, tem cultura pro povo da liga Marcou-se a hora de um dia e aqui pela sexta vez Eu vim tocar e cantar, abraço cada freguês E o Deus que me auxilia vai abençoar vocês Na vida da natureza, o Pumé é abençoado Aqui tem muitos poetas desde a época do passado E cada palco de terra tem um rebento Amigo pra todo lado, a noite é ouro e pó É palco de cantoria e é palco de forró E hoje está presente a dupla de Sanharó Quando você é do valor, vem da galera de frente Soltendo que se é malvindo, não é tanto repente É agradar o povo que é danada no país Povo de lado e de frente, vem que o verso é de luz Eu quero trazer pra cá um povo de Santa Cruz E no céu da poesia, ser milagre pra o Jesus Se eu venho de Santa Cruz, trabalha de montar Da terra de Berlapu, o disposto para cantar Afim de fazer que o nome da cultura voa Hoje que eu vivo a cantar em Aquaridinha do Norte Não sou uma fortaleza, o Deus que me fez é forte Mas eu defendo esta arte até na obra da morte Eu sou jemenista forte, Deus pede que eu seja assim Que se eu não fizer meu nome, não tem quem fazer por mim Quem vive na cantoria nunca pode cantar Do início até o fim, nossa arte perpetua E a cantoria no cio é melhor do que na rua Eu sou amigo de vocês e o namorado da rua A cantoria continua, e o que tem é respeito Na cantoria eu te inspiro, na cadeira eu me agir Aqui pra Serra Branca eu deixo meu nome Do lado esquerdo e direito a plateia me consola Aqui que tem muitos cintos também tem a fazer gola E o paraíso do povo é repente e é viola Tem a turma e a sola da galera que te arrumou Depois que é viola e a prata, depois que é pra ter gola E ao lado de seu padrô e eu trago o que eu digo Eu trago dez correspostas do começo até o fim A poesia é mais doce do que é belo, do que é bonito O povo é quem vai mandar que eu não mando nem mim Certo ao fim do desafio, tem a viola que eu vejo Agora eu tô animado e o agressar eu levo direito O povo diz aos amigos que a gente tem o freio É um cidadão direito e a presença é do troféu Hoje eu sigo cordeiras, é um pedaço do céu E tira o chapéu do prefeito que já chegou de chapéu É um pedaço do céu com grito de liberdade Afim de cantar pra todos, vou procurar o mensagem Eu sei cantar pra alguém, prefeito, ao cuidar Eu acho lindo o casal que passam de reunido Homem respeita a mulher e mulher respeita o marido Que coisa boa é gramada, tem se corresponir Entre mulher e marido dá mais perfeito um dia Se tem algo ao verdadeiro, ninguém fala em traição Que o coração é enchido, não conhece as ordens Como é viver de um dião, você vai agora ou depois Deus, pois, é viadão na terra e há dois o amor Que é como diz o ditado, o amor só é bom de nós Quem pra amar sempre espois da cidade ao pé de serra Quem tem amor é feliz, tem paz, mas lhe falta guerra Porque quem tem amor encontrou que o céu na terra Casal unido não é ruim, um com o outro não reclama É ele, o cavaleiro e é ela quem é a dama São bem unidos da vida e mais unidos na cama O cavaleiro e a dama, pois nem vê que o tempo passa Eu te chamo a minha querida e ela tem medo de abraçar E enfim, se tem amor, eu passo uma vida sem cara Quando o outro a caça chega, melhora o destino Bela esquerda, mas ele segue nesse nível E os dois passam a noite só para fazer menino Quem tem amor é o comigo, que tem paz, tem alegria O céu do tempo é enchido, a alma não é vazia Quem tem amor é feliz, tem alegria Casal unido não é vazia, tem alegria Casal unido não é vazia, tem um puro sentimento E está honrando a Deus Pai, honrando o seu juramento Porque Deus fica contente quando é bom no casamento Quem tem amor é feliz, tem alegria Quem tem amor é o centro, a alma não é vazia Pois a voz fica contente, também rima os seus furinhos Quando o casal é bonito, a família é mais grande Em todo assunto do país, melhora o ar com medo e ser Se tem feijos e tem abraço, me cuide dos filhos de Deus A traição é do diabo e fidelidade é de Deus Protegindo os filhos seus, tendo o amor no sentido A mulher é mais contente e é satisfeita o marido E a felicidade embora é do lado o casal do fim A mulher e o marido, um ao outro, estenda a mão Pra viver do mesmo jeito que uma erva com um balão E Deus abençoa o barulho de rei da união Onde não tem confusão, pois ninguém vê só feliz A mulher passa feliz, ele é feliz Encontrou o céu e a terra que tem o casal do fim O bom é de sentimento e carinho a todo mundo Existe respeito novo e existe muito amor E o casal que tem o casal do fim O casal do fim Pode ser de uma mansão, ou de um rancho, ou morar A cada um de pivés, o amor de quem quer ser O casal do fim Filho é pra abençoar e é pra cuidar da filhinha É viver feliz, o rei dá o lado da rainha Quando tem separação, lasca a família todo um dia Depois da separação, só lembro da minha bela Eu durmo num roxo frio e ela já tenho vela Minha cama tem espinho de tanta saudade O homem se desmantela que a saudade trava fora Quem perde a companheira cada dia só piora Que o céu desabando o chão quando a mulher vai embora Tô chorando toda hora, estou de dar harmonia E é como um desunitado que eu escutei outro dia Do jeito que estou agora, se ela voltar, se eu queria Minha cama ficou fria, minha casa abandonada Hoje só tem seu recado, uma cultura empoeirada Que o meu passado fui tudo, hoje em dia eu não sou nada Sem ter mais a minha mata, meu peito perdeu a paz Amor de minha carinha, agora só tem chacalas De dia eu choro muito e de noite eu choro mais Sem ter mais a minha mata, meu peito perdeu a paz Começou meu desacato Minha casa ficou triste, restou sobeu de um lado Eu passando com o pitudo, eu esclavo no rato Eu vivo dentro do mato, na mais triste solidão Nunca mais tive alegria depois da separação Com o pitudo, podem voltar aqui, eu vou lhe dar perna A dor do meu coração, na alma minha sequela A casa só tem poeira, ninguém me põe em exéu Se eu me acabar na cachaça, pode crer que a rua Eu sentei a minha mela, só tem tristeza no ar Ô mulher, deixa esse cabra que eu estou a me esperar Se vinha é grata de outro, um filho eu vou criar Necessito faz lembrar da casa de antigamente Mamãe fazendo café, vai sentado no abente Aquela quartinha pica matando a ser um cabelo Um juazeiro na frente, por mais um pé de piquinho Vai trabalhando na roça, plantando babagachinha E pra criar morte boa, ainda é por aqui O sertão do Calenico, no lugar que eu fui criado No lado do ponte de inferno, a gente volta roçado O ponte tem tudo na roça, ninguém entra no mercado Eu lembro papai amado, eu lembro de mamãe bela A minha irmã querida, minha tia que me zela E a primeira namorada, eu com medo ela do céu Daquela época tão bela, do tempo da amizade Lembra a igreja pequena e o capelão da cidade Que o tempo acaba por tudo, mas não destrói a salade A minha primeira namorada, minha chupeta era um tesouro Eu matava marimondo, também matava amizouro Lembro do chapéu de palha e do meu chapéu de cor A minha irmã segue um tesouro que eu carrego de pneu Lembra a molhada do gado do curral do vaso inteiro E um pavão fazendo roda no laseiro do terreiro Meu papai era roceiro, com mijada e jacaré Quatro horas mãe levanta para fazer o café E o bebê roda me ganda com os pedaços de ideia Eu lembro aquele chalé, no pé de serra, o grau fundo Eu vindo para a escola, lutando pra ter estudo O rumo dentro da IP, eu que dou a cabana do fogo Nas panelas do geral, que ficou nesse lugar Aquele tempo antigo, o barco e o praga não vai voltar E o tal acordando a rede de manhã pra trás E vou lá no bacana, eu venho comigo até a noite Uma menina dozela, foi o meu primeiro amor E quando o meu primeiro beijo, a pobre voltou de novo Papai foi trabalhador, minha irmã numa caseira A nossa casa pequena, no começo da ladeira Um dia eu passei a vida, na saudade de nossa rede Um dia de terça-feira, vou mais comprar uma pipoca Uma caixeira para gente, farinha de manhoca E a casa era tão pequena, que parecia uma boca Vinha milho pra pipoca, vinha fumba no bilão Papai foi trabalhador, nos caseiros do sertão Fuscos de milho novo, mas gostoso do que pão Morei como meu irmão, no caseiro do sertão Papai criava galinha, criava hambúrguer da roda E a água que eu vivia, é de barreiro no bote O piado do capote, tinha o galo do fomeiro O galão de trasegar, os tacacipa e os barreiros O papai cabocla da roça, papai matu de rozeiro Papai que era vaqueiro e me dava na fazenola Estudei, 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 virilho daquela tal raviola Mas depois Deus ajudou, pra eu cantar com a viola Na cidade a fazenola, o pão nosso do serviço Formiga corta no roça, apedendo o curtiço E som igual a seu madruga, tomado a tudo e que resolve Apenhando o curtiço, eu lembro da pescaria Da festa de maquejada, e gostava de romaria Se Deus me desse outra vida, isso logo eu viveria Me fez santo e cantoria, gastar tudo o que eu tiver Eu ainda fora da lua, disposto de ver no chover Que eu sou vivo ao abajinho, um carnaço em fundo Pra o que der e vier, vivi um amor profundo Eu tirei o rio combinado, mergulhei em poço fundo E é pra mim o sertão, o lugar melhor do mundo Recorda todo o segundo, do meu tempo de menino A primeira trovoada, de rio no aguavinho Cavalo, pontesela, reto, mar e novinho No tempo que eu fui menino, eu tive um viver de rio Eu chupando melancia e comendo o pulo de milho E vendo manhã alfabeto, andando de mamar o filho Quem te deu para mim, meu irmão, foi o nosso poeta Radamés Mãe que impune nossas ações sueres, mesmo assim ela tem a compaixão Se o filho se for vindo de bagão Bate alguém e quebra logo o seu dente Se na vida eu me pego com a sua dente Não tem morro, porque a tacagate E a palmada da mãe não foi metade As palmadas e a vida da mãe Se o filho não quer obedecer E a mãe me batendo faz o bem Ensinando o filho ser alguém Que palmar de mãe não faz doer E a polícia pegando é pra valer Quanto na cara sobra que ela vende Contra ela não tem ninguém potente Que a polícia não sente que é dade E a palmada de mãe não foi metade As palmadas que a vida dói na gênera Eu relevo que a minha mãe querida Chegou a bater-me no chinelo E até me chamou de amarelo Pra poder corrigir a minha vida Hoje em dia se eu perco uma bebida E se eu me viciar e a patente Não tem hora a ficar com a minha doente Vou ter de curtir a enfermidade E a palmada da irmã não foi metade As palmadas que a vida dói na gênera Quando o filho é muito mal criado E a mãe me pega e me dá beia E é pra ele não ir pra cadeia Para estar com o policia delegado Quando a pessoa na vida faz errado Que se torna um bandido, um delinquente Que a pessoa que mata foda e mente Acaba perdendo a liberdade A minha palmada da mãe não foi metade Das palmadas que a vida dói na gênera Minha mãe me bateu quando fui faro Disse assim é pra ter, mas quando é outro O meu filho vai viver de estudo O meu filho vai viver de trabalho Sem trabalho eu terei que atrapalhar Uma rua virou um benedente Pedindo um gato de alienígena E mal pra filho nas ruas da cidade E a palmada de mãe não foi metade Das palmadas que a vida dói na gênera Uma mãe disposta pra bater Ensinar no seu filho a lição Que é pra ele ficar um cidadão Trabalhar essa vida e vencer Mas quem ainda não visa se perder Dá-se rosa e quem beba a guardente E quem fuma demais foi bem na frente Vai tendo certeza de enfermidade E as palmadas que mandam dor metade Das palmadas que a vida dói na gênera E a palmada de mãe não foi metade Minha mãe pra o que é daí? Vioia! Me ensinou e me ensina até agora O mamãe de uma vida da senhora Porque nunca disse algo em qualquer Se acaso eu bater com uma mulher E eu dejeiro sorpreso por terente E se eu me deitar com a adolescente Serei preso por uma autoridade E a palmada de mãe não foi metade Sem ter pena que o tempo é muito missão É que ninguém tem pena certamente E ninguém pode fazer barbaridade A palmada de mãe não foi metade As palmadas que a vida não foi metade Minha mãe disse ao filho caído Você nunca fico em jejum Bateu no chinelo e deu com o cunho E deu de tapa quebrando o pé no chino E se assim nunca seja um bandido Pra você não morrer ligeiramente Que aquele que eu use do cacete Não chega aos trinta de idade E as palmadas de mãe não foi metade Das palmadas que a vida não foi metade Todo mundo vai ter o que plantar Quando a mãe ensina um bom caminho Para a gente seguir Com mais carinho Pra nós ouvir na vida não foi metade Ninguém pode dar o mundo E enganar que o mundo é muito experiente O inferno tá cheio de falsos crentes Que no reino de Deus só tem verdade E as palmadas de mãe não foi metade Das palmadas que a vida não foi metade Minha mãe sempre ocupou pra luz Toda vez que minha mãe me bateu Foi uma lição que ela me deu Minha mãe é uma mulher em luz E se assim você siga a minha luz Obedeça a Deus Pai o impotente E é muito negroso que é seu crente E aqui tem a espiritualidade Que a palmada de mãe não foi metade Das palmadas que a vida não foi metade Quem perdeu a puma é dançar palpino Disse assim eu já fui apaixonado Mas por ela eu já fui desprezado Eu aberto a pedra em todo o meu tino E amar era esse o meu destino Eu queria casar lá os filhos Eu queria casar lá a matriz E depois levar lá pra cabana E se eu um dia morrer de bebê canta A culpada é você que não entende Nessa vida eu vivo a reclamar Ninguém pode medir meu sofrimento Que você já acabou o casamento Pra quem é que você pensa em julgar Que você foi embora do meu lar E levou consigo meus filhos E eu vivo tristão e infeliz E se eu um dia morrer de bebê canta A culpada é você que não entende Ninguém pode medir meu sofrimento Zé Maldito queria o calor E queria da negra a atenção Pra beijar e pecar na sua mão E dividindo com ela o cobertor Mas ela não quis, Deus lhe mandou Que botou o defeito em seu cariz Se agarrou com um macho infeliz E ele ficou na jipirana E se eu um dia morrer de bebê canta A culpada é você que não entende Foi você que me deu tanto carinho Mas depois me deixou sem tempo vivo E nessa vida eu sou o corpo vivo Porque vivo no mundo tão sozinho Minha cama parece ter espinho E foi perdida essa casa que eu fiz Pois eu sou o padrão sem ter atriz E eu sou o cigano sem cigana E se um dia morrer de bebê canta A culpada é você que não entende E se um dia morrer de bebê canta Meu amor que dá o meu carinho Mas você não apoiou e me desprezou A tristeza do meu peito que morre de cibir É viver sempre sozinho Eu agora vivo a beber vinho E a cachaça que tem a cor de giz Se eu não posso viver como Beatriz Eu não quero que assim nem tenha alma E se um dia morrer de bebê canta A culpada é você que não entende A tristeza em meu peito continua E é por isso que eu perco toda hora Pra ver se a tristeza só melhora Mas a vida que eu tenho é muito boa Eu tentando cheirar a luz e sua Já está afinando o meu nariz E eu já disse com um papo e com um juiz Que você é bambi e é sacana E se um dia morrer de bebê canta A culpada é você que não me enviou E eu estou vendo um pibim-pibim de escola Toda hora pedindo o seu beijo Eu estou me acabando de desejo Eu acho que estou ruim na rola Sem você só restou dessa viola E eu cantar nos estados do país Vou ao rap e na cultura país E até cantar todo noite na cacarana E se um dia morrer de bebê canta A culpada é você que não me quis Ninguém pode me digitar um dia Que você desfazou do nosso lar Viajou, tem pra não mais voltar E é por isso que eu sofro todo dia Minha casa parece estar vazia E por isso eu vivo infeliz E eu entro na venda de Luiz E eu mando botar uma serrana E se um dia morrer de bebê canta Se um dia morrer de bebê canta E eu não me enviou 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 Mas era o que eu te disse Então lá se fuma aquele sagana Que seu dia morreu e me bebegando A culpada é você que não é quem Sem motivo você não foi embora E nossa casa tá triste até demais Já repreende demais Com os seus pais E a saudade do meu peito só piora E é por isso que eu ando Mundo afora, vou bebendo daqui pra São Luís Bebo cana em todo o meu país E quem bebe mais se dá cidana E se um dia eu morrer Beber cana na culpada é você Que não me quis Pra você é o que tal o meu amor Meu carinho e jurei fidelidade Mas você que eu quis ser E na minha tarde Então o resto mandou o tratador Eu da vida não tratei como ator Mas você pra mim foi uma atriz E eu não quero essa mulher infeliz Que diz que esse dedo é qualquer um sacana E seu dia morreu e me bebegando A culpada é você que não me entende Meu amigo Zé Valdino Porque infelicidade Você que não foi possível Construir que sua verdade E atire a primeira pedra Quem nunca aceita o salvade O que perdeu? Quem perde a carga Em verdade Aotti a namorada A vida fica tristona Vai beber da madrote Mas quem nunca levou conta Da vida não viveu nada Não perdei a lambada e eu bato o início e o fim Putar chifre é muito bom e leva chifre é muito ruim Já putei o chifre e levei que a vida só prenda assim Quando a mulher diz um sim e pega o fogo a paixão Mas quando a mulher não quer e inventa uma confusão E a ferida da saudade está postando o coração Bom é viver de união pra no coração ter paz Na hora que a moça quer e amar aquele rapaz Quando ela não quer é ruim, quando quer é muito mais É malpito o meu rapaz que chegou no nosso choro No tempo da juventude tua foda e namorou Hoje não namora mais, mas lembrou do que passou Zé novinha ali chegou e o avô ainda consaga Ainda canta e mete, morreia na terra magra E foi, não foi, ele namora quando ele toma um viagem Ainda canta e mete o bordo da monstro Você tá vivo e o avô ainda consaga Ainda canta e mete, morreia na terra magra Ainda canta e checa e na terra magra Pela canta e mete, morreia na terra magra E morreia na terra magra E você are novinha Segura cia, um time morreia na terra magra Ele nunca sentou a outra sociedade negra Amado Zé Calpino, meu poeta Meu antigo apaixonado E ele está mais potente Do que Jupe, papapá Isso aqui tá animado Pro povo da natureza Tem com Chico de Zé Novo Com toda a freguesia E esse salão tem um bordo E o sabor da fruguesia Eu vim com muita alegria E acarro quem está de frente Eu canto pra agradar E sou eu quem vivo contente E todos sejam bem-vindos A linda festa da gente A galera tá de frente Trato todos com respeito O verso sai empolado Para não nascer perfeito Para a galera de Chico Zé Calpino e do prefeito Trago a viola no peito Se não fosse você E quem cantou quiser E ninguém Marcou-se a hora de um dia E eu com viola afinada Trouxe fluísia linda Pra toda rapaziada Vocês que mandam pra festa Que eu não mando mais nada A festa está na imagem que Chico faz pra seu povo Tem cantoria na hora que a cultura tem amor Abraço de um abraço Abraço toda a galera Abraço toda a galera Abraço o Chico de novo Nosso Chico diz é novo E cada um cidadão Quem viveu em Simão Silva Eu vou cantar com o irmão E levar a galera do fofo e do coração Aqui se canta o sertão O grito do bem-te-vi Aqui se fala em adulto Aqui se canta o rio Que a poesia passeia no solo do carim Tanta gente eu conhecia E até dizia brincadeiras E na copa do improviso Usei as minhas judeiras Que a poesia passou E ainda ficou nas pudeiras Aqui é o prato das pudeiras Da terra que a gente adora Pra criança e pra menino Pra senhor e pra senhora Que a poesia passeia Da terra que o povo adora E de que chegou a glória Eu sei que ele adivinha Eu vou cantar para o Chico E a sua esposa Rosinha E a vossa felicidade É do tamanho da minha E de que a pessoa vinha Chegou na festa E a gente tem cantoria Pega dinheiro e compreza Meu amigo Dom Bertinho Meu colega e meu colega Canta Canta bem é a minha meta No começo, bem e fim Quero cantar com amor Para te pedir a mim E eu envio para o povo E eu envio para o povo Que Deus manda pra mim Vem o começo, bem e fim Fica na lera de frente A cantoria gostosa Na estrada do rap E cantando o povo O gosto é dizer que a alma Canta bem é a minha meta O povo tem lá Nem de frente Vem cada cantiga de luz Nas ponteiras vem a dupla da terra de Santa Cruz E vocês vão ficar com Deus E eu vou contar com Jesus A cantoria é a minha meta A cantoria é de luz E o bar de Chico Osmar É esse o melhor daqui Bibi já vem por ali E tem a linda do jeito Pega moda e pega tema Tem uma caneta quente E a caneta de bolos Pega e joga no campo Da gente Essa plateia presente Que é agrada ao violeiro Peça moda e peça tema E o quadrão de quadrão mineiro Que eu só sei cantar e peça E eu só sei menininho Meu amigo Daniel Coração de menino Dizia eu sou dode ardino Sou carma Mas sou fiel Não quero ser de Israel E não quero ser danadense Não quero ser cearense Não quero ser cearense Aqui foi o meu nazer Eu que orgulho me ser Nordeste de poderes Eu sou nordeste de um macho Posto da gruta da serra Mas por ter a minha terra Aqui procurando eu acho Do banho no riacho Que essa terra me pertence Trabalha pra gente Vence Só é não esclarecer Que eu me orgulho De ser Nordeste de poderes Vence Eu trabalho bom do dia Não tenho medo nem nada Levanto de madrugada Eu gosto é brincando De forró de pescaria E nada me deixa em suspense Sou do tipo que se não vence Mas batalha até morrer Eu que orgulho me ser Nordeste de poderes Eu trabalho o dia inteiro Que o nordeste é a perrinha Nas cordeiras a rainha Que o doutor nem por dinheiro Pois mora no estrangeiro Se for comigo nem pense Que é aqui que a gente vence Só saio pro meu meu rei E o meu orgulho de ser Nordeste de poderes Eu tenho medo de vencer No nordeste brasileiro No nordeste brasileiro O melhor do nada do mundo Eu amo a todo segundo A vida de um magueiro Eu não quero ser mineiro E nem ser um fluminense Nem ser um trabalho Que esse aqui é o meu prazer Eu que orgulho de ser Nordeste de poderes Eu sou daquilo atuando Que o nordeste é minha terra Por ter as meu pé de serra Que eu trabalho sem engano Eu não sou corintiano Também não sou paulense Não me faça esse suspense Que aqui eu quero viver E o meu orgulho de ser Nordeste de poderes E sim Valeu! Valeu! Dessa terra e não deixe essa região Quem gosta do inferno De arrancar mato de mão De trazer pra casa sua Girir um farro e feijão É ter se dado de chão E criou-se desde menino É trabalhando na roça E atendendo com cabrinho É entre um poderense E se orgulhem sem todas as vidas É daqui desde menino Pois ele não vai embora Que gostei do cariri Na terra que o povo ora Nunca trocou sua terra Pois não vai trocar Na mamãe que ele adora E papai que amou profundo Tomando banho em viagem Acho mergulhando em rio fundo E pra ele é porque Ele é o melhor luta do mundo Aqui em todo o segundo Que essa terra lhe convém Tem amigo, tem parceiro, família Que ele quer bem Não dá o seu cariri Por São Paulo de ninguém Aqui que ele vive bem Bebendo cerveja fria Vendo amigos que toda Sentindo muita alegria Se não é rico de grana É rico de poesia Tem parceiro, família Tem vez que muita alegria Desde o tempo de morir Que gosta do pé de serra Que é filho do Cariri Se a alma tiver vergonha Nunca vai sair daqui Da terra do Cariri Onde construiu o amigo Tem pode para enfriar E ele dorme no abrigo E ele vai se enterrar Onde enterra o suí Tem parceiro Tem parceiro e tem amigo Que o povo dá comertura Não gosta de chibarrão Bebe e é cachaça ou cura Uma água de cabaça Custado de raladura Gosta da agricultura E diz aqui eu me caixo E forrota e rala Puxo ele ainda em sede e faixo E gosta é de pitu Bebida de cabra majo Donde eu quero cabra macho E a grande de se puder Onde tem mulher bonita Gosta tudo o que me vê De um cabra que é nobertinho Pois cavalo da mulher Pra o que der e vier E ele se monta em cavalo Não quer ir para a Ucrânia Que o canhão tá estal E aqui nunca tem uma briga Se tem é briga de galho Quem já correu de cavalo É um milhão do cem Essa terra ele ama E esse povo ele quer bem Gosta de botar roçado Na hora que a chuva vem Aqui derruba o xerê E derruba a camina Ou se um embolador E cantador que se inspira Ainda toma pitu Uma galinha capira A morte é um desfazer É de mortalha e de rachão Vida nasce no colchão No momento de prazer Eu gosto é de viver Como uma mulher caída Como ela vive unida Ela sempre me aconsole Eu não dou valor pra morte É um assunto sem mim A vida é do copinho Falando e tomando cansa Com uma garota bacana Tô com alegria sem fim Já na porta é muito ruim É a matéria estendida Com a cordalha comprida Com a família sem sorte Eu não dou valor pra morte É um assunto sem mim O morto que tem malta É uma coisa tão ruim Não fale perto de mim Vá falar em outro lugar Eu gosto é de me estudar E trabalha de fronteira querida Com o carro da avenida Ainda pra te dar esporte Eu não dou valor pra morte É um assunto sem mim Menina Meu corpo será de volta Por favor Eu na vida vou falar Que a vida é de alegria Do passar de todo dia Pra pessoa triunfar Já na morte é um azar Já na morte é um azar Que a família é dividida Do peito fica ferida E quem fica fica sem ordem Não gosta de falar de morte Que é um assunto sem vida Eu vou falar de mulher Eu vou falar de mulher Falar amor de criança O dinheiro da poupança Eu vou falar de mulher 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 Que é uma coisa sem vida Tu muda, tu muda, tu muda E isso é padruga Dessa gente Que a vida bota pra frente Que a vida é mesmo assim Já a morte é muito ruim Que matou mamãe querida E aquela bicha encherida Levou papai que era forte Não gosta de falar de mulher Não gosto de falar de morte Que é um assunto sem vida